Boa tarde, amiguinhos, como vai? Tudo bem? Boa tarde, amiguinhos, como vai? Tudo bem? Apenas o seu coração para sempre os seus amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Tudo bem? Boa tarde, meu amor. Tudo bem para você? A gente espera que vocês estejam muito bem. Hoje é dia 24 de junho de 2020. Como está o tempo aí na casa de vocês? Olha lá na janela. Comentem o que está com vocês. São bem gostoso? Ah, bom. Vamos fazer uma sua tipidade, então? Hoje a nossa tipidade é o livro. Isso, olha essa cena. Na página, olha só, 33 e depois nós vamos fazer a página 35. Olha lá. Turminha, no livro material, vocês vão na página 69, 71, 73 e 75. e vamos destacar para montar a história do chapéuzinho perfeito, tá? Lá no material de amor. E depois, vocês vão também, na página 77 e destacar as partes do louco. Pois nós vamos montar aqui na atividade, tá bom? Então, olha só, a Pro vai procurar uma brincadeira para vocês fazerem aí na casa de vocês, tá? O nome da brincadeira é Corre Chacazinho, né? É, o nome é pequeno, é pequeno, é pequeno, é pequeno, é pequeno, é pequeno. Então, é assim, vocês podem contar com quem estiver em casa, mamãe, papai e irmãos, para se parar. Agora, um será o chapéuzinho perfeito e o outro nós vamos intercalar aqui, olha só. Vocês vão fazer uma linha de chegada, tá bom? Para vocês poderem ver quem vai envelhecer, certo? Então, vamos ver. O grupo da chapéuzinho perfeito, ou só a pessoa que for chapéuzinho perfeito, vai apresentar a primeira forma. Vó, 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 vó. Mas que me acha os pilúdos. E um grupo do louco, ou talvez com uma só que te tenha que ver dentro do louco, vai falar a seguinte coisa. Sempre foram assim, minha netinha E então, vai ser sempre assim A primeira pessoa que for achatazinha vai falar Vovó, que orelhas grandes você tem? E a outra pessoa, são pratos do vermelho, minha netinha Vovó, que orelhas grandes você tem? Sou pra te ver melhor, minha netinha Vovó, que orelhas grandes você tem? É pra te chegar melhor E esse bocão, vovózinha, é pra te depurar E então, nesse momento, quem tiver me apresentando o lobo Vai ter que capturar a pessoa que está me apresentando a chapeuzinha E a chapeuzinha tem que fugir do ar pra ele chegar Se ela não conseguir chegar lá primeiro, o lobo não pega Se ela não conseguir chegar na linha de chegada O lobo pega o chapeuzinho vermelho Então, a primeira menina, quando o lobo consegue capturar Todas as pessoas que estiverem representando o chapeuzinho vermelho Então, com forma, brinca aí, depois vocês sobrem para ver como é que foi Depois disso, vocês vão separar as imagens que eu escrevi Tanto no lobo, que é a transição do lobo E vão montar na direção Vão montar E vocês vão ordenar Vão montar na ordem De acordo com o que acontece a história Então, lá no primeiro capiradinho, olha só A chapeuzinha vermelha pergunta Vovó, que braços perdoados, abaçada, né? Então, vocês vão colar os grandes do lobo Depois, a chapeuzinha fala Vovó, que orelhas grandes Então, vocês vão procurar aqui as orelhas do lobo E vão colar as orelhas Depois, a chapeuzinha fala Vovó, que orelhas enormes Então, vocês vão procurar os olhos do lobo E vão colar aqui no próximo quadradinho Vovó, que orelhas grandes Então, vocês vão procurar a nariz do lobo Para colar E por último Vovó, que orelhas grandes E então, vocês vão procurar o bocão do lobo E vão colar aqui no último, tá bom? Então, vocês vão montar a sequência Que acontece a história Colando as partes do corpo do lobo Combinado, né? Depois, vocês vão Lá na página 35 Da história sensacional Ajudando o lobo A se desfazcar de chapeuzinho Nós vamos ajudar um novo futuro Ai, ai, ai E aí, vocês vão seguindo a ordem Para colocar os adesivos também Lá no material de apoio Na página de todas Tem os adesivos Do ovo, ou da bocinha Da boca E do, da pisola da bocinha E então, primeiro vocês vão retirar os ombros E colar nos olhos do lobo Depois, vocês vão retirar a boca E colar na cabeça do lobo Depois, vocês vão retirar a cabeça do lobo E vão colar na corpinha do lobo Combinado? Combinado? Que legal Eu tô em uma atividade Da história Chapeuzinha Primeira Então, boa atividade para vocês Espero que vocês gostem Tá bom? E nós nos vemos amanhã Na nossa aula Beijos Tchau